E aí estamos passando aqui em frente ao canteiro de obras do Mateus. Olha só, os trabalhos continuam sendo realizados a todo vapor. Em poucos dias aí nós temos a obra concluída do Mateus em Caxias, gerando aí mais de 300 empregos para a cidade. Aqui é outra novidade que vem por aí. Essa parte aqui de trás, mas a parte mesmo onde vai ficar o supermercado vai ser essa parte aqui da frente. E olha só, já está bem adiantada. Chegaram alguns equipamentos. Olha só. Os trabalhos já estão bem adiantados. Em breve, Mateus em Caxias.